Um idoso de 79 anos, ele morreu na manhã deste domingo, depois de bater o carro em um hotel na cidade de Manhoaçu. De acordo com informações do Corpo de Bombeiro, o homem estava sozinho no veículo no momento do acidente. Testemunhas contaram que o carro desceu à rua e bateu violentamente contra o imóvel. Os militares retiraram o idoso do automóvel, mas ele não resistiu e teve uma parada cardiorrespiratória. Foi iniciado o protocolo de ressuscitação pulmonar no local. A vítima foi deslocada até a emergência do Hospital César Leite, mas continuou sem responder aos estímulos. A Polícia Militar também esteve presente no local do acidente e as causas do acidente serão investigadas. É mais uma tristeza no contexto de família importante, né gente? É por isso que na hora da renovação da carteira tem toda uma questão envolvendo exames, né? Inclusive, depois de uma certa idade, por exemplo, eu tenho 50 anos. Eu renovo a carteira, ela dura 5 anos a renovação. Aí o fato de ser idoso, talvez a pessoa tenha até destreza, né? Sabe conduzir bem, mas é importante que tenha alguém da família para dirigir para a pessoa, né? Porque costuma o reflexo não estar em dia. Não sei se é o caso aí, estou dizendo de forma genérica. É a perícia que vai apontar o que tenha causado, se foi alguma pane no veículo, né? Falta de freio ou algum distúrbio de aceleração e coisas mais, né? É.